. 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 Há uns sete anos acompanhei meu amigo, Chico Antônio de Albuquerque, em uma viagem ao interior do Rio Grande do Norte. Ele estava indo visitar a fazenda que tinha a idade de seu avô, recém falecido, e como um bom admirador da cultura do nosso país, não podia perder a chance de conhecer o hítero nordestino. Além de ir, é claro, acompanhar um querido amigo. Bom dia, senhor. Você seja muito bem-vindo, vice. É sempre muito bom estar aqui de volta, Francisca. Esse aqui é meu amigo Balazar. Ele veio lá de São Paulo. Desde que eu apresento a você os seus aposentos. Mas o senhor não tem noção do quanto foi triste a mãe do seu avô. Um homem tão bom, um coração tão grande, me falava tudo bem direitinho. Mas o senhor não perguntou como é que tá na fazenda. A fazenda tá tudo certo, viu? Não tá igual a fazenda do seu Cabral, não. Não sinto o nome dessa família nesta casa. Eles acham que pode ficar batendo de frente com os Albuquerque, mas não se contentam que sou apenas no segundo lugar. Vendo a nossa fazenda do caminho até aqui, eu percebi a grandeza dela. Então me diga, meu amigo, como o senhor lá com a família construiu tudo isso? Bom, meu tataravô, ele começou nosso legado construindo nossa fazenda. Quando ele era jovem, tem uma tribo indígena na região. E essa tribo da Rapunha de Janeiro atacava o vilarejo. Ele descobriu o plano antes e, como um bravo Albuquerque, ele os impediu. Com isso, a população decidiu lhe dar terras, que hoje são conhecidas como fazenda olho d'água. E isso nos trouxe muita riqueza e reconhecimento. E a aldeia? Quando eles fugiram? Aí, meu compadre, já não sei. Eu sei que aqui eles não estão mais. Ah, senhor, pra você. Caro senhor Albuquerque, gostaria de convidá-lo para vir almoçar em nossa residência nesse sábado. Terei a presa da minha belíssima filha Maria Gabriela. E espero conseguir estreitar os laços de nossas mamidas. Maria da Conceição Maia. Meu Deus do céu, é só eu pôr o pé nessa cidade que essa mulher já acha que eu vou me casar com a filha dela. Como assim, Chico? Você tá falando? O cartel é assim. Senhora Maia está me chamando para ir para um almoço, porque ela quer que eu me case com a primogênita dela, para eu salvá-la da falência. Mas você não quer fazer isso? Não entendi. Mesmo a família Maia tendo falido, elas têm muita importância nessa cidade. Casar com aquela louca? Nem que ela fosse a última mulher da face da terra. Eu planejo aceitar esse convite, só para eu pôr um baixo nessa situação. Além do mais, eu quero vender a fazenda e me mudar o quanto antes. Vender a fazenda? Senhora Maia, planejo voltar para São Paulo. Até porque vender a fazenda seria muito mais lucrativo do que continuar com ela. Trago ótimas novidades sobre hoje que Chico Albuquerque voltou para a cidade. E como seria uma boa notícia para a gente? Tenha modos, minha filha. Bom, como eu havia dizendo, Chico está de volta. E convidei-o para vir amanhã almoçar conosco. Amanhã? Não, amanhã a senhora já vai para avisar muito tarde. E os vestidos que a gente vai usar? Amanhã ele vai vir almoçar e só precisaremos de um vestido. A senhora vai fazer a gente dar aqueles trapos velhos para fazer o seu Albuquerque? Claro que não. Pois quem irá usar o vestido será Maria Gabriela. O quê? A senhora não pode estar falando sério, mamãe. Isso não é justo. O mundo nem sempre tem que tirar em torno da Maria Gabriela. Se sente, Maria Antonieta. Já está decidido. E será assim para ela. Mas por que você ofereceu a mão dela em vez da minha? Porque ela veio primeiro e o seu virá em depois. Eu não tenho culpa se ela é encalhada. Do que você me chamou? Se eu veio encalhada. Vai me dizer que ela encalhada é moca também. Ai! Você além de roubar Chico, você ainda molhou o meu vestido. Você é uma desgraçada encalhada mesmo, viu? Sabe, meu compadre. Estava pensando em passar o Natal e as festividades por aqui mesmo. A gente não era o seu prontejo no começo? Ainda não tenho certeza. Por algum motivo, minha avó nunca passou o final do ano aqui. Não, me esqueça isso. É coisa muito velha. A fazenda tem todo o seu charme e tudo mais. Mas mesmo se eu passasse o ano inteiro lá, ia querer ter umas férias no final. Me deseja sorte, amigo. Seu Albuquerque, que honra recebê-lo. Entre! Infelizmente, não vim aqui almoçar, minha senhora. Quero falar a sós com Maria Gabriela. A sós? Sim, de preferência aqui do lado de fora. Só um instante. Maria Gabriela saiu feliz de casa, pensando que finalmente seria perdida em casamento. Mas o sorriso fugiu dos seus lábios quando a primeira palavra saiu da boca do meu amigo. É melhor irmos logo antes que aquela uca tente me perseguir e botar você no porão. Fale mais baixo, senão elas podem te escutar. Seria engraçado se não tivesse a probabilidade de elas botarem esse plano em prática. Espero que aquelas duas finalmente parem de me encher o saco. Elas já entenderam o recado. Não é quem tá vivo sempre aparece? Muito bom te ver de volta, senhora Albuquerque. Infelizmente não posso dizer o mesmo de você, Cabral. E... não vai me apresentar? Belazato Fernandes, André Neto Cabral. André Neto Cabral, Belazato Fernandes. Agora que vocês estão devidamente apresentados, eu posso ir embora. Opa, calma, calma, calma. Eu lembro que você costumava improvisar, então... Se você não estiver com medo de perder, adoraria te desafiar. Um Albuquerque não tem medo de perder. Ainda mais para o Cabral. Então basta me chamar ou aparecer lá no engenho. Você vai aceitar esse convite? Achei estar meio enferrujado. Enferrujado não. Seria muito mais vergonhoso não aceitar o convite. Não posso esperar, arranjei um comprador para fazer e finalmente iremos embora. Mas já está nos papéis? Ainda não, mas logo, logo ele vai aparecer por aqui. Vai dar sombrinho. Logo, logo ele vai aparecer por aqui. Vai dar sombrinho. Chico! Chico! Eu te amo, você é o amor da minha vida. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode, você sabe, não pode acabar a nossa história de amor assim. É sério, Chico. Não pode. Não pode. Se você não se cantar comigo, você não vai se cantar com mais ninguém. Conhe! Chico, pensou que eu fosse esquecer do nosso desafio? Em público, o seu piássico será ainda mais prazeroso. Eu não tenho medo de você, Cabral. Eu aceitei seu desafio dias atrás e eu cumpro com a minha palavra. Isso aqui está aqui. Você sabe, por favor? Sim, licença. Não, está a noite toda te procurando. Fica aqui comigo. Não sei se vai passar. Você está trabalhando com o senhor, sim, amante? Não, posso falar, Juro, um minuto? Não, não, fica aqui comigo, por favor. O que é que está acontecendo? Que zoada é essa? O que está esperando? Abre essa porta logo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você estava fazendo na noite passada? Estava deitado em minha cama. Durante 20 minutos? Minha filha precisava de mim pelo tempo que fosse necessário. E você não saiu da cozinha? Não! O problema de mazeria! Tudo bem! O que está acontecendo? Eu fui para a cozinha para fazer mais comida. Então eu decidi fazer o molho. Por isso que eu escutei você batendo na porta. Senhorita Maya, você viu o que aconteceu durante a festa? Ah, me poupe, né? Eu estava prestando atenção em outra coisa. Boa noite, senhorita. Boa noite. Você pode me informar onde você estava durante a festa? Ah, mas ela estava muito bem onde estava durante a festa. Não, mas sobre o Chico, qual a sua relação com ele? Ah, Chico... Onde você estava ontem à noite? Ai, deixa que eu lhe conte. Foi para uma festa incrível. Estava muito mais bonita que todas as minhas outras irmãs. Mas você viu o que aconteceu? Claro que vi o vestido horroroso de Maria Gabriela, mas eu achei ainda... Não, não. Que vestido? Estou falando sobre o crime. Que crime o quê? Eu ia estar enfurnada dentro dessa casa quando eu podia estar lá fora naquela festa? Eu sei que você não é o culpado. O quê? Mas você nem me perguntou nada. Eu falei com a governante hoje mais cedo. E ela pode me confirmar que você não entrou na casa em nenhum momento. Você pode ser um suspeito para muita gente. Mas João é outro. Calma. Então, se eu não sou assassino, quem é? Ainda não sei. Todos estão mentindo. Certo. Quando nós vamos começar as investigações? Nós? Sim. Enquanto eu for o principal suspeito, a minha reputação está em jogo. A partir de hoje eu serei seu Watson. Senhor Holmes. Tchau. 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 Tchau.